Bom, agora presta atenção aqui nessas dicas para você fazer algumas transformações de fração para número decimal de uma maneira bem mais fácil. Presta atenção. A primeira dica é quando o numerador for a metade do denominador. Presta atenção. Esse é metade desse? O 2 é metade do 4? O 3 é metade do 6? O 7 é metade do 14? Olha só o que vai acontecer, senhores. Se eu quisesse fazer a conta aqui na mão, eu ia pegar 1 e dividir por 2. Pode? Ou eu tenho que criar um 0? Tem que criar um 0? Então aqui vê se fica assim. 10 dividido por 2 dá 5? Quanto que deu? Então agora presta bem atenção, senhores. Quem quiser já pode fazer essa conta de cabeça. Todas as vezes que o de cima for a metade do de baixo, a resposta é a mesma. Qual é a resposta? 0,5. Então, de cabeça, quanto é que dá 2 sobre 4? Quanto é que dá 3 sobre 6? Você já parou para pensar em ter que fazer esta conta aqui ali na mão? Complicado, não é? Mas aqui não. Esse é metade desse? Então, quanto é que é a resposta? Então, senhores, todas as vezes que o numerador for a metade do denominador, vai dar quanto? Se liga na outra dica aí agora. Senhores, a outra dica é quando o seu denominador for 10. Se o denominador for 10, você pode fazer de um jeito bem mais fácil que é o jeito de cabeça. Na verdade, é a mesma conta que eu te ensinei quando você divide por 10. Quem está lembrado aqui lá nas aulas de cálculo mental que eu dei aqui, divisão por 10? Assiste a sugestão aí. Tem uma sugestão aí? Assiste a aula aí para você lembrar como é que divide por 10. Vamos tentar aqui mais ou menos. Olha, se eu quisesse fazer aqui, eu seria assim, 2 dividido por 10. 2 pode dividir por 10? 0, 0,20 dividido por 10 não dá 2? Quantos é que deu aqui? Então, presta atenção aqui. A resposta, quando aqui embaixo for 10, vai ser sempre o mesmo número aqui de cima. Olha, só que tem uma diferença. Você vai pegar um número, separar e colocar a vírgula antes dele, completa com zero. Deu mesmo? Uma coisa ou não deu? De novo. Que número é esse que está aqui em cima, senhores? É o 3? Separe-se 3. Coloca a vírgula aqui, ó, antes. Vai dar quanto? Vai dar quanto? 0,3. Senhores, 17 por 2. Olha só. Separa o primeiro algarismo. Separei o primeiro algarismo. coloca a vírgula agora antes dele, ó, antes dele. Pronto. A resposta é quanto? Vamos testar para ver se isso daqui dá certo? Vamos lá. Será que 17 dividido por 10 realmente vai dar 1,7? Vamos ver. 17 pode dividir por 10? Pode? Pode. Vai dar 1. E sobra quanto? Tem número para descer? Então eu crio um zero e coloco uma vírgula. Quanto é que dá 70 dividido por 10? Dá 7. Dá 7. E 7 vezes 10? Acabou a conta? Deu quanto? Deu mesmo uma coisa ou não deu? Sim. Então isso funciona ou não funciona, senhores? Sim. Então vamos ver isso aqui de cabeça. Que número é esse? Trinta e cinco. Então você repete o trinta e cinco, olha. Separa o primeiro dígito aqui, ó, que é o número que está nas unidades, senhores. Aqui, ó, coloca a vírgula depois dele. Que número que ficou, então? Essa dica é fácil ou não é? Sim. Então, quando o denominador for 10, você vai pegar o número e colocar a vírgula antes da unidade. Tudo bem? Até aí, senhores. Próxima dica. Vamos lá, senhores. Essa é a dica 3. Quando o denominador for 100. Isso você vai fazer com a mesma ideia do 10. Só que agora, uma pequena diferença aqui, ó. Eu vou pegar o 3, só que eu não vou separar só a unidade. Eu vou separar a unidade e a dezena. Separei dois algarismos, coloco o zero. Agora completa tudo com zero, senhores, olha. Então, 3 dividido por 100 vai dar 0,03, ou seja, 3 centésimos. Aqui agora, como é que ficaria esse 0,15 aqui, senhores? Eu vou escrever o 15. Vou separar, ó, unidade e dezena. Coloca uma vírgula antes. O que é que eu faço agora? Completo com o? E aqui, como é que ficaria isso aqui? 435. Separo uma, duas casas. Coloca uma vírgula aqui agora antes, olha. Que número que ficou? 435. É fácil ou não é? 735. Última dica. E, senhores, nossa última dica para fazer de cabeça de um método bem mais fácil é quando o numerador for zero. Mas isso aí, você que é um menino esperto já sabia disso, não é? Então, presta atenção. Todas as vezes que aqui em cima tiver um zero, a resposta será que é, hein? Certinho? Ah, lembrando, zero pode estar aqui embaixo? A gente sabe, que a gente já viu em aula anterior, que zero não pode ficar aqui embaixo. Tudo bem até aí, senhores? Então, vamos para a próxima.